Então, este é mais um programa Tendências e Negócios, o seu canal business. Agradecemos a vocês a audiência e lembre-se que vamos nos encontrar novamente aqui na sua TV Brasília, canal 6, no domingo que vem, sempre a 1h30 da tarde, falando de assuntos positivos no Distrito Federal. Também estamos no Facebook, no Twitter, no portal, no blog. E você pode acompanhar tudo no nosso site, no www.tendenciadesnegocios.com.br. Nessas mídias sociais, você pode mandar também sugestão para a gente. Deixo vocês com o grande comunicador e amigo, Ricardo Noronha, porque ele achou. Assim como todos os programas aqui da TV Brasília, sejam eles produzidos pela própria TV ou pelos independentes. Então, aproveito para mandar um abraço para você, telespectador, aos internautas. Encontro vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.